Salgado, aqui no... Campo de Belém, né? Eu conheci a Sonha no Colégio São José Acreditou no seu potencial e hoje é a maior... É uma empresária, né? Empresária de caixinha nesse ramo E todos podem, todos podem Então o que é mais importante nisso? Não é só a Prefeitura dar o aporte financeiro A Prefeitura dará o aporte financeiro para ser 50, depois mais 50, mais 50, mais 50 E enquanto eu for prefeito, enquanto eu estiver na Prefeitura Isso vai ser ampliado, né? Nós vamos estar ampliando, quer dizer Enquanto o povo estiver gostando, eu vou estar ajudando Enquanto o povo estiver querendo, eu vou estar contribuindo Então assim, o mais importante é que a Prefeitura não só joga o recurso na mão da mulher Da mulher empreendedora Ela qualifica E aí eu quero aqui parabenizar, eu quero aqui ratificar Eu quero aqui manter esse compromisso que nós temos com o Senac Através da nossa diretora, que é a Rose A Rose tem... O Senac é que está a responsabilidade... Do curso De qualificar com o ministro no curso Quer dizer, tem uma parceira entre a Prefeitura e o Senac que é muito boa Para qualificações desses profissionais E que a gente tem procurado proporcionar dentro essa qualificação o melhor possível Então já entrega a renda Mas automaticamente a gente também... É... Então já entrega a renda